Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rê Andrade e nesse vídeo vou contar pra vocês como foi o sexto mês de vida da Lara. E não poderia ser outro tema senão introdução alimentar e o vídeo vai ser um pouquinho diferente e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar um like pra eu saber que vocês estão curtindo os vídeos, tá bom? Não esqueçam de deixar um comentário dizendo o que vocês acharam, se vocês tiveram uma experiência igual, como foi a introdução alimentar do seu bebê, do bebê da sua tia, da sua prima. Se você ainda não é inscrito, vou deixar um link aqui pra você se inscrever e não perder as atualizações dos próximos vídeos. A primeira coisa importante dessa introdução alimentar é criar este momento da alimentação. Então a gente comprou essa cadeirinha aqui, eu tô deixando a Lara sempre na mesma posição aqui no balcão, deixei sempre esse mesmo babadorzinho aqui pra ela e a distração dela é zero, gente. Bom, se ela não quiser comer, eu não vou forçar e eu vou esperar um pouquinho, é o que eu tô fazendo agora, né? Espera um tempo, pode esperar até uma hora e meia e tenta dar novamente. O que eu não vou tentar evitar o máximo é dar o peito pra ela, então o leite materno, porque ela tem seis meses e ela só mamou o leite materno até hoje. E aí é bem difícil, assim, eu fico com bastante receio de tirar dela, parece que eu tô deixando ela passar fome e tudo. É esse sentimento de mãe, né? Eu fico triste não poder dar o leite pra ela e aí eu fico com remorso e tudo. Mas é importante pra que ela comece a comer a frutinha. Se eu der o leite, o que vai acontecer? Toda vez que ela não quiser a frutinha, ela sabe que ela vai ter o leite. Agora eu vou deixar pra vocês os videozinhos dela comendo desde o primeiro dia, pra que vocês entendam este processo como é. É complicado mesmo, não se desesperem como eu me desesperei, ok? Eu também tô com vontade de chorar, Larinha, porque você não come, filha. Oh, meu Deus, gente, como é difícil. Ela não quer comer nada. Nossa, muito desânimo. Sério, tô chorando. E aí, quando a gente termina, o prato continua cheio. Ela com fome reclamando. E eu toda suja. Porque ela me melecou inteira, jogou comida no chão. E agora, o que a gente faz? Nenê com fome. Vai pedir tetê. Porque não comeu nada. Tá aqui, ó. Toda a bananinha que eu amassei, ficou no prato. Né, Lara? Vou dar um tempo e eu volto depois, gente. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que andam de costadinha! Eeeh! Eeeh! Come, bananinha, come O papai vai comer Mamão, você quer mamão? Você não quer banana, você quer mamão? Hoje é dia de banana E a bananinha da Lara está aqui Só que ela está preferindo o que? Mamão Do papai Meu papai está dando mamão Que gostoso da pananinha também Que delícia, mamãezinha Só um pouquinho suja Só um pouquinho Olha a roupa Oi filha Conta para as meninas que já faz uma semana E você ainda não evoluiu Que delícia Que delícia É só porque eu falei que você não evoluiu Agora você vai comer Parabéns amor Parabéns Mais uma Yesss Engoleu Que maravilha Tadinha, né filha E a mamãe fica muito feliz Que você está comendo É Eu achei que esse vídeo ia ser igual aos outros Você não comeu nada Ó, tá até pegando a colher sozinha Parabéns, Larinha Ó, cuidado Parabéns Deixa a mamãe colocar mais bananinha Deixa Vamos pegar mais um pouquinho de banana aqui Vamos ver o nosso pênis Que bocona linda Não, não, por favor Que lindeza Ela mais cospe do que ela engole Mas tá engolindo, tá valendo Tá evoluindo Mamãe tá ficando feliz Filha Abre a boca pra mamãe Olha que delícia a maçã Fazendo cocô Ai, Jesus Tá gostosa a laranja, filha? Tá? Tá gostosa? Hã? É? É gostosa, né? Filha Aqui, ó Abre a boca pra mamãe Abre a boca, abre Aaaaaa Lara 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 Abre a boca pra mamãe, filha Ó Olha que delícia a laranja Aaaaaa Hoje é dia de melancia Eeeeee Que delícia, mamãe Você vai comer tudo? Vai? Já tá comendo, né? Que delícia Que gostoso Que delícia Essa cara feia assim é porque tá muito gostosa Tá muito gostosa essa melancia, né? Muito bom, mamãe Bom dia Hoje você tá comendo bem? Você tá gostando? Tá Hoje ela tá curtindo muito o mamão Eeeeee Que gostoso, mamãezinha Que gostoso Lara Filha A mamãe já merece uma boquinha aberta E ela mastiga e engole tudo Eeeeee A mamãe tá muito feliz É Tá feliz Bom gente, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau